Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Renier, vou começar aqui a palestra como criar uma comunidade inovadora, local. O vídeo que eu passei agora há pouco não é só o vídeo, eu fiz questão de passar duas vezes, o vídeo tem 10 anos, o vídeo tem mais de 10 anos e o que ele simboliza, né? Eu não sei o que observou aqui, uma coisa diferente no vídeo, é que é um flash mob, o que é um flash mob? É como se fosse uma coreografia de várias pessoas ao mesmo tempo, mas o que simboliza isso, né? Vocês viram que todo mundo estava parado, uma pessoa começou a agitar, a outra foi, a outra foi, e nisso mobilizou 20 mil pessoas para dançar uma música. Agora, falando de comunidade, e isso eles não ensaiaram, né? E vocês viram a coreografia que surgiu. Agora, imagina a gente fazendo isso com uma comunidade, com uma campus party, todo mundo se juntar, se planejar e fazer isso. Então, o impacto pode ser muito maior. Então, eu vou falar um pouco, eu vou falar um pouco da experiência local que a gente faz lá no Amazonas, né? E aí, eu vou contar um pouco o que a gente vem fazendo, não é bem a receita do bolo, mas vem dando sucesso para a gente. E aí, eu espero, talvez, inspirar algumas pessoas a fazer alguma ação local para ajudar a comunidade local. Bom, eu vou me apresentar um pouco. Inclusive, eu me inspirei em uma palestra aqui e acabei fazendo desse mesmo jeito. Aqui é um resumo do que eu sou hoje, né? Eu sou pai de duas filhas, a Sarah e a Elisa. Sou marido da Neide. Trabalho com tecnologia e formação e tecnologia educacional há 15 anos, né? Hoje, eu sou assessor estratégica da Secretaria de Educação do Amazonas. E aí, no trabalho que eu fiz na... na Seduc, pela Google, acabei virando líder do grupo Educadores Google, que é uma comunidade também, que a gente faz trabalhos pela educação. Aqui, na verdade, é uma ação que eu faço no xadrez há muito tempo. Eu sou jogador de xadrez, mas há um bom tempo eu venho ajudando e hoje sou diretor técnico da Federação Amazonas de Xadrez. Na parte de startups, eu atuei uns três anos para cá envolvido como participante, como voluntário, como helper. E aí, nos trabalhos que nós realizamos, organizamos o primeiro Startup Week da Educação do Amazonas, da região norte, na verdade, né? Assim como a Campus Party é a primeira da edição da região norte, nós realizamos esse evento também internacional lá na região norte. E aí, por último, né? Talvez, é o que eu estou mais engajado hoje, é essa comunidade chamada Eduinovan, que eu vou explicar aqui como a gente criou, como que foi feito. Bom, antes de a gente pensar em criar uma comunidade local inovadora, nós temos que fazer várias perguntas. Porque, senão, o propósito, ele é fraco. Então, você tem que fazer perguntas para saber realmente o que você quer fazer. Eu me perguntei muito. E tudo o que eu fiz na minha vida resultou nessa experiência. Isso aqui é uma técnica da administração, da gestão, que é 5W2H. Mas é muito comum, qualquer pessoa pode fazer. São perguntas. é uma sigla em inglês, que significa quem, o que, onde, quando, por quê e como. Bom, e aí eu fiz várias perguntas. Por exemplo, quem, qual o propósito da nossa comunidade? Impactar educação, educadores do estado do Amazonas. O que? Nós queremos resolver os problemas que ocorrem sobre educação no estado. Onde? No Amazonas. Quando? Para ontem. É algo que a gente tem que fazer já, desde sempre, né? Por quê? Como eu disse, há um bom tempo, as pessoas depositam que é o governo que tem que fazer, que é a empresa que tem que fazer, que é o espaço que tem que fazer, mas ninguém fala que é a gente mesmo que tem que fazer. E a gente pode fazer, eu vou mostrar um pouco de exemplo disso. Como? E aí, na palestra, eu vou falar um pouco desse relato aí. Aí daí, depois de responder essas perguntas, a gente chega num propósito mais fortalecido, né? e aí nasceu o Edu Novan, que é a Comunidade Educadora Inovadora do Amazonas, que é um trabalho que a gente está realizando agora, nesse ano de 2018. Ela é bem novinha, ela tem seis meses, mas a gente tem um objetivo grande para chegar longe. Uma das coisas que eu aprendi na hora de fazer isso é não faça nada sozinho. Parece óbvio, né? Até porque ninguém vive sozinho. Mas isso é verdade, não faça nada sozinho. Se você for criar algo grande, chame pessoas. São as pessoas que fazem em movimento isso. E aí, aqui é um resumo, né? É complicado citar pessoas que às vezes a gente esquece. Mas eu fiz questão de citar algumas, peço perdão se eu esqueci de algumas, porque nós temos um grupo de WhatsApp com 256 pessoas, nós temos uma fanpage com mais de 400, curtida, enfim, muita gente envolvida, né? Mas algumas pessoas se destacaram, claro, nesse processo desses seis meses, outras pessoas também irão destacar. Por exemplo, aqui eu cito Ana Kelly, né? É uma professora que ajuda a gente a atualizar a fanpage, ajuda a gente a fazer vídeos voluntariamente. A gente precisa de pessoas para estar ajudando, é uma movimentação muito grande das informações. Eu tenho a Kátia Nayara, que é a nossa designer, que fez a logo do Inovan sem cobrar nada, e aí estamos divulgando a marca, fez a camisa, né? Então a gente usa a camisa, os educadores usam a camisa, isso é importante na hora de você criar uma comunidade local, de você ter uma marca e tentar compartilhar o máximo possível. Quando alguém vê isso aqui, o pessoal do Inovan ali, entendeu? E aí tem outras pessoas que fizeram parte do processo, como a gente realiza atividades todo mês, cada um faz o evento. Mas tem uma pessoa especial, que é o Alessandro Mota, esse rapaz aqui, que é um militar, né? Ele é um militar da aeronáutica. Ele chegou para mim e perguntou, Renê, eu queria ajudar a educação no interior do Amazonas, no Ribeirinhos, mas eu não sou educador, aí eu falei assim para ele, por que que tu não é educador? Não, porque eu não sou professor, eu não sou pedagogo, eu não sou gestor, aí eu falei para ele assim, eu também não sou, eu sou administrador de formação, mas eu quero ajudar a educação. Se você quer ajudar a educação diretamente, você é um educador. Educador não é aquele só que está em sala de aula, tá? E aí, ele tocou essa ideia, um projeto belíssimo, que logo após eu vou mostrar como foi esse projeto. mas aqui algumas pessoas que participaram das atividades nesse ano. Outro tópico importante, na hora de você criar uma comunidade local, inovadora, dependente de qualquer área, no caso, o nosso foco é a educação, é conhecer outras comunidades. Dificilmente num local onde você vive não tenha nenhuma comunidade. Tem comunidade, sempre tem, fazendo um trabalho legal, é bom buscar. Ah, Renê, mas eu sou da área de TI, eu não vou ficar falando com o pessoal de educação, com o pessoal de social. Vá lá e aprenda, tem muita coisa que a gente pode aprender. Eu aprendi isso na pele. Por exemplo, uma primeira comunidade que eu participei diretamente foi o grupo educadores Google, por causa de um trabalho meu na Secretaria de Educação. E aí, o que eu aprendi? A Google, ela tem um conceito de compartilhar, de colaborar, e esse grupo não é diferente. Nós fizemos várias ações ao longo de um ano de 2017, e por causa dessas ações nasceu o Ido Dovan, porque as pessoas queriam falar mais de outras ferramentas, de mais outras tecnologias, não só das ferramentas do Google, mas tem da Microsoft, tem da Intel, enfim, tem das principais multinacionais de tecnologia e de outras instituições. Inovação não quer dizer tecnologia. A tecnologia tem inovação, sim, mas não é só tecnologia que é inovação. E aí, de lá para cá também, eu participei de uma comunidade chamada Jaraqui Valley. Quem conhece aqui o Vale do Silício? Vale do Silício? Alguém? Ok. O Vale do Silício é um local que tem lá nos Estados Unidos que basicamente as principais empresas de tecnologia, Google, Facebook, WhatsApp, enfim, eles ficam lá. Então, é um local que inspira inovação. Para quem lembra, assim, aquelas pessoas que desenvolveram trabalho numa garagem, é lá, começou lá, o Steve Jobs numa garagem, Bill Gates numa garagem, enfim, todo mundo na garagem desenvolvendo alguma coisa, hoje são bilionários, trilionários, enfim, né? E aí, o que acontece? O Amazonas desenvolveu algo similar, que é o Jaraqui Valley, né? O Jaraqui é o nosso peixe, eu acredito que tem peixe também do Jaraqui aqui, mas lá no Amazonas ele é muito famoso. Tem até um ditado, quem come Jaraqui, aqui fica, né? E aí, o que acontece? O Jaraqui Valley é para expriar inovação, empreendedorismo, muito com foco em startups, o que já foi discutido muito aqui na feira, no evento. E aí, eu desenvolvi uma startup, aprendi um bocado de coisa, cheguei a participar da equipe de organização, organizei o Startup Week junto com outra equipe, no caso, Jaraqui Valley, beleza, aprendi muita coisa, e aí, o Maker Manaus, né? Inclusive, eu estou aqui por causa do Maker Manaus, Carlos Júnior me convidou, e aí, eu estou junto com eles, que é uma outra comunidade maker, também estão desenvolvendo, né? E quando eu vejo, lembro o Maker, que eu lembro criatividade, né? Eu até falei para ele que eu preciso melhorar a minha criatividade para criar as coisas, eu sou muito de execução, e a gente tem que desenvolver outras áreas que a gente não é muito bom. Beleza, aí, o próximo tópico, é, haja rápido. Haja rápido, quer dizer o quê? Não espere ficar tudo bonito para você criar, ter uma logo, ter uma camisa, ter um espaço, ter cadeira, ter água, não espere isso, entendeu? Eu já vi comunidades nascerem no piquenique, está ali no piquenique, a gente começou a falar de, poxa, como a gente pode melhorar o nosso bairro? Aí começa uma conversa ali, começa ali, as pessoas vão chegando, entendeu? Então, não se preocupe, se você começar, aí você faz uma reunião, vem duas pessoas, não se desanime, continue fazendo, porque as pessoas gostam de ver resultado, as pessoas vão vir até você se você tiver resultado, tá? Coloque em prática o mais rápido possível. E aí, falando em prática, o que a gente fez ao longo de 2018? Os encontros, que é mensalmente, porque, qual é o objetivo do encontro? Todo mês, a gente escolhe um tema que a comunidade queira discutir. Um exemplo, ah, eu queria falar sobre educação robótica, a gente chama um especialista de robótica para discutir com os educadores como a gente pode trazer o ensino da robótica para a escola, para a educação. Todo mês tem isso. Nós vamos agora para o nono encontro, inclusive o nono encontro já vai ser o relato de experiência, porque tem muitos educadores da comunidade que vieram para cá para a gente compartilhar o que a gente viu aqui na Campus Party. Isso é legal. Se você vai em um evento internacional, um evento desse, grande, volte para a sua cidade e compartilhe com o pessoal lá que não tiveram oportunidade de estar aqui. As oficinas é uma temática, como o nome diz, oficina, mão na massa. Nós vamos capacitar, formar, ensinar os educadores a dominar as ferramentas tecnológicas ou inovação, enfim, qualquer coisa que a gente pode oferecer. Tudo isso aqui é voluntariado, ninguém ganha nada com isso, não tem nada, é tudo de graça. exposições, a gente foi convidado para exposições, por exemplo, no dia C, que é o dia do voluntariado a nível Brasil, participamos lá para falar de tecnologia, falar de educação. Exposições é bom para divulgar a sua comunidade, para as outras pessoas saberem o que você está fazendo. Isso é, faça logo. O outro tópico importante nesse processo é ouça a comunidade, aprenda com ela. Tem uma frase muito bacana que eu adoto para mim, uma frase bem antiga, mas, enfim, só sei que nada sei, que é do filósofo Sócrates. Isso quer dizer o quê? Nunca a gente vai saber de tudo. a gente tem que saber que a gente não sabe de nada. É a única certeza. Então, sempre vai ter pessoas muito mais experientes, melhores que você. Se você está mobilizando uma comunidade, chame pessoas melhores que você. Não tente ser o melhor. Não dá para ver muito aqui, mas aqui o que é o seguinte. Nós temos um grupo de WhatsApp com 256 pessoas, que é o limite da... que é o limite da ferramenta. E aí, tu imagina, todo dia, toda hora, a gente falando de educação lá naquele grupo. Como é rico, né? Então, se eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu estou em uma comunidade lá, eu falo assim, gente, eu tenho dificuldade em fazer minha apresentação. Aí eu jogo no grupo, o pessoal ajuda. Aqui não dá para enxergar, mas aqui é um formulário que nós fizemos, o que o grupo quer saber. O próprio grupo escolheu o tema, eu não preciso ir atrás do tema, o grupo escolhe. E aí temos uma fanpage aqui, também, que a gente pode fazer enquete para saber o que o pessoal quer saber. Aliás, nossa página é facebook.com.br e do Inovan, quem quiser curtir, saber as notificações, está lá. Esse outro tópico é o seguinte, integre outros segmentos, mas não pegue o foco. Aquilo que eu falei agora há pouco, você é de tecnologia, está montando uma comunidade, quer montar alguma coisa, vai lá na educação, vai lá no social, vai lá na saúde, vai lá no segurança, mas volta o teu foco, que é de TI, o teu foco, que é make, o teu foco, que é segurança jurídica. E observem, que ao longo desse ano, nós falamos vários assuntos, nós falamos vários assuntos de tecnologia para educador, mas o foco sempre foi esse, educação inovadora. Esse é o nosso foco, agora a gente pode ver um bocado de coisa, mas o nosso foco é esse. Outro tópico importante é encoraje outros líderes a desenvolver projetos. Não fique sempre à frente do que você está fazendo. Quem quer criar uma comunidade local, tem que delegar, tem que chamar outras pessoas, não está mais à frente. Então, assim, ideia boa é aquela que é aplicada. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, o que é ideia boa, tal, não sei o quê. Para mim, ideia boa é aquela que é aplicada. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo e não aplicar. Tá bom? E aí, lembra daquele projeto que eu falei, do Alessandro Mota? Esse aqui é um projeto que saiu na comunidade. que é o Edu Ribeirinho. O Edu Ribeirinho é o quê? Tudo que a gente fala na capital, nós vamos juntar educadores, pegar o barco, porque vocês sabem que no Amazonas o principal transporte lá do estado é fluvial. E vamos visitar comunidades para duas coisas. Uma, para a gente ajudar a comunidade lá. Crianças, adolescentes, adultos que não tiveram acesso a qualquer tipo de inovação. E outra, para os educadores saberem o real. O que é o Amazonas? O Amazonas é o interior do Amazonas, não é a capital. A capital é outra coisa. A realidade do Amazonas é o interior. Porque nós temos lá 62 municípios. só um município é desenvolvido, que é Manaus, a capital. Os outros 61 não chegam à altura de Manaus. Aí quer dizer, Manaus é a realidade do Amazonas? Eu discordo. Tem muita coisa que a gente pode melhorar no interior. E aí, algumas fotos com o pessoal, algumas dinâmicas. Depois eu vou mandar a apresentação para quem quiser ver. Compartilhe as experiências da comunidade. Isso quer dizer o quê? Todas as ações que você faz, não faça só na sua comunidade, ali naquele grupo. Sempre que a gente tiver oportunidade, vai lá e fala o que está sendo feito. Por exemplo, agora, eu estou aqui compartilhando a experiência da comunidade. Não precisa ser só eu. Pode ser qualquer educador, qualquer pessoa que faça parte de lá. Porque o que você colhe, você planta. Então, assim, aqui em alguns eventos, que a gente vem participando, eu falo a gente porque, apesar de eu estar vindo, mas eu considero que eu estou vindo pela comunidade. Não é eu. Qualquer pessoa pode vir, educador pode representar. Então, nós estivemos numa universidade, falando com universitários sobre a experiência de uma comunidade. Tivemos no dia C, que é o maior evento de voluntariado do Brasil. Tinha 15 mil pessoas lá. Tivemos no Instituto... Vamos estar no Instituto Federal, agora em setembro, falando de educação, falando de inovação. E hoje, eu estou aqui na Campus Party, que é a primeira vez que eu participo. Já participei com palestrante, já aqui. É muito legal, né? E o engraçado que eu morei quatro anos em São Paulo, do lado onde tinha a Campus Party. Eu nunca consegui ir. E que bacana que eu pude vir na região norte, onde eu moro. Eu moro na Amazônia, moro em Manaus, nasci em Manaus. Então, é muito gratificante estar aqui compartilhando tudo com vocês. Agora, assim, eu queria pedir uma ajuda de vocês, que eu estou devendo um vídeo de um evento que eu vou participar em setembro. Que é um vídeo para divulgar o evento. Eu vou tentar gravar o vídeo, porque está muito alto aqui. Mas, assim, qual é o vídeo? É um vídeo de um minuto para falar da palestra que eu vou dar lá. Que vai passar. É o que eu queria ajuda de vocês. Eu vou fazer um vídeo, assim, gravado. Aí vocês falam assim, pessoal, olha a energia da palestra. Todo mundo, entendeu? Porque o pessoal vai sentir lá como que vai ser a palestra. Posso contar com vocês? Beleza. Vamos lá, então. Rapidinho, hein? Se puder ficar de pé todo mundo aí, tá? Eu agradeço muito. Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí rapidinho, vocês e... Aí quando eu falar, olha a energia desse pessoal, e faz o grito do Campos Paraná. É I.O., né? Tá, beleza. Tá, beleza. Olá, pessoal. Aqui é o Renier Freitas. Estarei em setembro, aí no SETA, no Instituto Federal do Amazonas, falando sobre como criar uma comunidade inovadora local, direto da Campos Paraná. Estou aqui. E agora você vai sentir a energia dessa palestra. Pessoal, olha aí, ó. Uou! Valeu! Pô, muito obrigado, hein? Valeu mesmo, pessoal. Vocês estão de parabéns, hein? Parabéns, parabéns. Mas é assim, a comunidade é isso. A gente tá aqui pra se ajudar. E aí eu deixo o último, penúltimo slide pra perguntas que vocês queiram fazer. Alguma dúvida, educação, inovação, alguma experiência que a gente faz lá. Quem quiser montar também um grupo de educadores Google aqui em Porto Velho, pode fazer também. Fica à vontade. Se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Néu microfone? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a ativa, porque eu acredito que se todos nós concordássemos que a educação não é um problema só dos professores, não é um problema só do governo, e a gente desse as mãos pra transformar o cenário brasileiro da educação, a gente estaria à frente. E essa visibilidade que a região norte precisa, foi o que foi dito na palestra anterior, de que aqui tem muita gente capaz de transformar a educação, de transformar a tecnologia, né? E eu gostaria de saber quais são os reflexos que essa sua comunidade, a Edu e Novan, pretende ter na comunidade do Amazonas daqui a algum tempo, já que é muito novo, né? Eu gostaria de saber quais são as pretensões de vocês. Tá, legal essa pergunta, porque a gente, primeiro, assim, a gente quer sair da capital, a gente quer ir pro interior. Fizemos um trabalho em algumas comunidades de Manacapuru, que é um município do interior, mas queremos ir pra pelo menos boa parte dos municípios, plantar uma sementinha lá e cada interior fazer seus encontros também, né? Sem depender da capital. Então, a gente quer multiplicar isso. É um trabalho difícil, porque a logística do Amazonas é muito cara pra gente pegar um barco, alimentação e viajar. É muito mais caro até mesmo que de avião, né? Então, um barco. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazer, nós estamos buscando recursos, patrocinadores, pessoas que queiram, que gostem de educação e que querem investir nisso. Então, ao longo de 2018, nós vamos fazer isso. Nós queremos premiar os educadores também. Por exemplo, vamos criar um prêmio chamado, não sei o nome ainda, mas será, Prêmio do Novan. Que é assim, a gente vai premiar educadores que fez um trabalho em sala de aula, ou é um gestor, ou é um militar que fez um projeto. Enfim, a gente não quer criar um seriótipo que o educador é professor. O educador pode ser qualquer pessoa que queira ajudar a educação. Então, a gente quer criar essa premiação também. E aí, ao longo, um planejamento a longo prazo, em cinco anos, a gente quer transformar o Amazonas do Edu Novan para a Amazônia. A partir do momento que eu transformo o Amazonas para a Amazônia, eu pego toda a parte da região norte e vai até, ainda tem que falar se é Amazonas legal ou ilegal, ou ilegal não, porque senão eu vou varar fronteiras. Mas seria a Amazônia legal. Então, vamos aumentar bastante isso daí. A gente está viajando, eu devo ir para, aqui mesmo em Porto Velho, eu quero conhecer pessoas que queiram fazer isso. A gente faz uma sementinha, faz o nome e vamos divulgando. A partir do momento que tiver, pelo menos, um estado fora do Amazonas, a gente vai mudar o Amazonas do Edu Novan para a Amazônia. e aí fica muito maior o alcance. Mas as pessoas, precisa de pessoas. Tem que fazer primeiro, a gente está muito recente, precisamos fazer muito resultado para atrair as pessoas. Você falar só, olha, vamos ajudar a educação, parece engraçado, não é suficiente. Você tem que ter várias atividades, tem muita gente envolvida para as pessoas aderirem. Tá bom? Alguém tem mais uma pergunta? Bom dia, ainda é bom dia. Estou meio perdido aqui no horário. Eu não não sei, então é bom dia. Bom dia, na minha terra também. Se não não sei, é bom dia. Muitas vezes, quando a gente trabalha em grupo, a gente tem essa dificuldade, né? Da questão de ferramentas para você entrar em contato com aquela liderança. Eu trabalho com 7 mil pessoas na minha rede hoje, diretamente 14, mas ao longo da rede são 7 mil pessoas. e graças a Deus a empresa está providenciando um aplicativo que vai permitir que eu consiga me conectar com toda a minha rede, inclusive com quem está ativo e não ativo e por graduações. Então, vocês, enquanto comunidade, vocês já estão pensando numa solução porque esse limitador, como tu mesmo falou, nós temos um grupo no WhatsApp que só cabe 256, porque a ferramenta só permite 256. Alguém já pensou nessa possibilidade de se criar algo para conectar melhor vocês através do celular? Haja visto que nós estamos numa campus party e esses dias todos foi falado sobre melhorar as ferramentas, não só midiática, quanto aquela que a gente se usa nas empresas ou nas startups. vocês têm pensado em algo relacionado a isso ou já tem algo em prática sendo executado? Olha, eu participei, participo ainda, né, da comunidade do Jarequi Vale que lá já tem uma cultura mais digital. As pessoas, por exemplo, hoje em dia existe aplicativo para tudo, né? por exemplo, Telegram. Telegram pode botar mil usuários e outras explicações. Só que, quando a gente fala educadores, ainda não tem ainda a cultura digital de usar múltipla plataforma. E aí, quem queira que não, o WhatsApp, o Facebook é o mais popular. Eu não quero forçar o educador a migrar para uma outra plataforma porque ela é melhor. É simplesmente a gente vai adaptando. Agora, que a gente pode desenvolver algo personalizado, isso é legal. E aí, no grupo, nós temos programadores, temos desenvolvedores, design, né? Mas, assim, é complicado. A gente vai engajando, mas é muito difícil alguém chegar, olha, eu quero desenvolver algo voluntariado. É difícil. As pessoas, assim, eu não acho errado cobrar o valor profissional. Ninguém vive sem dinheiro, né? Todo mundo tem que pagar alguma coisa. Mas é algo que a gente pode construir ao longo do tempo. Por exemplo, nós temos pretensão de virar um instituto ou uma ONG ou uma associação ou uma cooperativa. A partir do momento que eu viro algo jurídico, aí eu consigo conseguir um recurso e pagar o teu desenvolvimento. Entendeu? mas é algo assim, eu conheço muitas plataformas, eu trabalho com tecnologia de colaboração, enfim. O próprio Google tem um Hangout que eu posso colocar quantas horas eu quiser. Mas, como eu disse, a gente usa a plataforma que é mais popular para não forçar o... porque já é difícil trazer educador. E aí você fala, olha, você vem, mas você vai ter que usar uma plataforma que tu nunca viu na vida, aí ele já se afasta. Então, isso é uma dica para quem... se você for trazer alguém, é... tenta trazer ele o que ele usa e aos poucos ele vai vendo que a outra plataforma é melhor. Isso, exatamente. Alguma pergunta a mais? Não? O pessoal está com fome, né? É... Eu queria finalizar com uma frase de um grande educador, quem trabalha com educação conhece, né, ele, que é o Paulo Freire. E é uma frase que é o que é a comunidade, é o que a gente luta pela educação. A educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Tá? E com isso, eu finalizo minha palestra. Muito obrigado. Quem quiser contato, é... aboutme.me barra Renier Freitas. Tem todos meus contatos lá. Instagram, Twitter, Facebook, Gmail. É uma ferramenta legal, tá? Pra quem tem muitas redes sociais, é só esse link aí, aí vocês se rendem em contato que eu posso responder mais tarde. Obrigado. Bom almoço a todos. Obrigado.